Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tem empreendido... Bom dia! Hoje são 12 de abril de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o metrô no estado de São Paulo. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Antes de entrar na questão, quero aqui me situar. Estou virtualmente em Sobral, minha terra natal no estado do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza. Você vê aí o Teatro São João, o lindo Teatro São João, que funciona ainda hoje normalmente, com peças teatrais. O Teatro São João fica na Praça São João. Nessa praça aí, eu nasci em 1º de novembro de 1956. Nesse Teatro São João, foi exposto publicamente o corpo do cantor Belchior. O corpo dele ficou exposto ao povo de Sobral durante um dia. E no dia seguinte, o corpo dele foi sepultado em Fortaleza. Mas ficou aí, nesse Teatro São João. Então, agora vamos à questão. Temos assim. Todos os verbos estão corretamente flexionados na frase, dois pontos. E aí as opções, A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traz aí os verbos conjugados corretamente. Então, essa questão trata de verbos. Em quatro opções, há verbos aí conjugados erroneamente. Em quatro. Em apenas uma opção, o verbo está correto. Então, preste bem atenção nos verbos aí. E procure a única opção que traz aí os verbos conjugados corretamente. Depois eu volto. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha aí. O resultado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Verbo ter. Eu tive. Eles tiveram. Vamos lá. Vamos lá. E vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. fazer. Ele fez. Vamos lá. está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.